10 horas e 57 minutos. Oi gente, tudo bem por aí? Como é que tá a Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul? Como é que tá a Zona Centro-Sul? Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade e vai ficar conosco nessa sexta-feira até as 12h40. É muito tempo junto, né não? É muito tempo junto mesmo e ótimo. Já estamos pelo Facebook ao vivo também. Um grande beijo pra galera do Facebook. Oi pessoal! Pode ter aquela escapulida no horário de trabalho pra ver o programa, Ivan? Pode, não pode? Tem problema não, né? Acessar rapidinho ali? Pode, não tem problema não. Pode pedir beijo também pelo Facebook, viu? Vocês que estão aí conectados conosco aqui no nosso programa. Da comunidade. Nosso telefone pra contato, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligadinho com você que tá aí do outro lado, 99153-7959. Tá ligado no nosso WhatsApp também? Pelo WhatsApp você manda beijo, você manda recado, faz denúncia aí da sua comunidade, reclama daquele buraco que tá aí um tempão e nunca foi consertado? Pode reclamar que a gente tá aqui pra isso. Você que tá aí do outro lado pode participar também do nosso Agora Premiado. É, tem muito show hoje, tem muita coisa. Nós preparamos um programa cheio de muita diversão, cheio de muita informação, como sempre. Todo mundo equipado, todo mundo trabalhando ali de forte e firme pra poder levar muita informação e muita notícia pra você que tá aí do outro lado. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa de hoje? Você que tá aí prestando atenção na gente, você que tá ligado conosco aqui no programa da comunidade. Infelizmente, que semana difícil que nós passamos, né? Que mês difícil esse início de dezembro aí, foi um mês muito complicado e a gente tem acompanhado aí muitas tragédias. Infelizmente, ontem teve mais uma notícia triste lá pra banda lá da zona centro-sul da cidade, que a gente também vai trazer. E a gente vai trazer os nossos destaques do nosso programa da comunidade, principalmente trazendo também informações de polícia, trazendo informações de investigações, trazendo informações da comunidade. Tudo isso você pode acompanhar aqui no programa do programa Agora. A gente vai trazer informações também sobre o caso do desaparecimento do delegado Tiago Garcês, que pode ter uma reviravolta. Há suspeitas de envolvimento de policiais militares no desaparecimento do delegado, policiais militares de Quari. Há suspeitas, as investigações continuam, as buscas foram intensificadas ontem, muita força, a força-tarefa foi reforçada, tanto com o pessoal quanto com cães farejadores, pra tentar identificar a localização ou o paradeiro do delegado Tiago Garcês. E a gente vai trazer maiores detalhes aqui no programa da comunidade. Nós trazemos também a situação dos dois ferreiros, dois ferreiros soterrados em deslizamento de uma obra no Parque 10, zona centro-sul da cidade. Um deles morreu na hora e o outro ficou ferido. São detalhes dessa obra que já estava embargada e tinha trabalhador no local. A gente vai trazer. E é a segunda vez. Na primeira vez, a obra foi embargada porque rompeu uma adutora e por isso ela foi embargada, porque trazia muito risco. E mesmo embargada, a proprietária caiu o muro por causa do rompimento dessa adutora. E mesmo embargada, a proprietária colocou pessoas lá dentro para trabalhar e dar andamento à obra. E olha só a tragédia que aconteceu. A gente também vai trazer informações sobre a procissão de Nossa Senhora da Conceição, que levou mais de 80 mil fiéis às ruas. Muita gente pagando promessa, muita gente fazendo pedidos, muita gente agradecendo. E tudo isso você vai acompanhar aqui no programa da comunidade. Então você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer informações daquele jeitinho, né? A gente traz o espinho, mas a gente também mostra as flores do nosso caminho. E você vai acompanhar isso aqui no programa da comunidade. Mas não acaba por aí não. A gente também vai trazer informações sobre o afogamento que aconteceu na madrugada de ontem. Foi um show que aconteceu e você que está aí do outro lado ficou sabendo que a moça encontrada, a fisioterapeuta Carmen, tinha sido afogada. Ela foi e acabou morrendo afogada. Enfim, segundo informações preliminares dos familiares e do IML, parece que ela não morreu afogada. Tem uma autópsia que já demonstra ali naquele primeiro momento que ela teve ferimentos, tanto no pescoço, quanto na orelha e no rosto. Então tinha várias escoriações e no primeiro momento parece que a fisioterapeuta Carmen não morreu afogada. Parece, são detalhes que a gente vai trazer hoje no programa da comunidade. São 11 horas e 2 minutinhos, você que está aí do outro lado. Além de tudo isso que você já sabe, a gente também vai trazer para você informações do nosso agora premiado. Porque hoje é sexta e como hoje é sexta-feira, você que está aí do outro lado vai poder almoçar. Ivan, qual é a minha comida predileta, Ivan? Ovo não, ovo também gosto. Eu sou gatinha, mas eu como ovo. É peixe! E onde você vai poder comer um peixe? Eu ainda não sou vegana, ainda não sou. Vou ser um dia, porque Deus é mais, mas eu não como mais carne, né? Não como nem franco, nem carne, mas peixe eu ainda como. É um bichinho que morreu, mas é gostoso, ainda não consegui me liberar do peixe, não. Mas ele não morre com a violência que morre um boi, né? Nós temos aqui o Superfeixaria do Amirante. Dentro dessa matrichã aí tem recheio de banana, farofa de banana. A gente tem um Supertamba aqui, que é a comida predileta do Ivan Nascimento, que está aqui me fazendo terrorismo no meu ouvido, mas eu não vou ligar para você. Ele está fazendo terrorismo no meu ouvido, nesse exato momento, me dizendo que o peixe morre sufocado. Ele morre mesmo! Mas eu não consegui ainda, não. Ainda mais o peixe da Peixaria do Amirante. Tem uma matrichã recheada lá, tem uma caldeirada de tambaqui no Tucupi com jambu. Hum, minha nossa! Olha aí o peixe predileto do Ivan Nascimento. Vamos comer lá hoje, Ivan? A gente vai almoçar hoje, Ivan. A gente vai comer lá hoje, hein? Hoje nós temos Peixaria do Amirante no nosso agora premiado. O que você vai fazer? Você vai ligar 3307-3950, não é pelo WhatsApp, 3307-3950, para poder participar do nosso agora premiado. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Cadê, Ricardo? Vamos de novo, né, Ricardinho? Você vai dizer alô? Repita, Ricardo. Não! Repita! Não, meu filho, não. Primeiro. Primeiro é o não, Ricardinho. Você vai dizer alô? Não! Isso, você vai dizer oi? Não! Você vai dizer Peixaria do Amirante. Agora repita, Ricardo, repita. Repita! Peixaria do Amirante. Minha nossa senhora. Ricardinho, a gente já teve uma sintonia melhor, Ricardinho. O que está acontecendo? Foram as minhas férias, né, Ricardinho? Foram as minhas férias que tirou da sintonia, né? 11 horas e 5 minutos, hoje no programa da comunidade, além de todas aquelas informações que nós temos, além do agora premiado, que vai garantir o teu almoço do fim de semana e vai garantir o meu almoço com o Ivan Nascimento também hoje, nós também temos música, porque hoje é sexta-feira! E nós temos música. Qual é a música? A Rocha Sertanejo, com Lia Moraes! Lia é contigo com a boca. Canta à vontade, vai lá! Assistindo filme de romance na TV Na cena de um beijo imaginei eu e você Curtindo a madrugada de mãos dadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal nós dois na beira da praia Se amando no clarão da lua Nós dois rolando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Anda agora, se quer ir mais eu vou Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando Assistindo filme de romance na TV Na cena de um beijo imaginei eu e você Curtindo a madrugada de mãos dadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal nós dois na beira da praia Se amando no clarão da lua Nós dois rolando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Anda agora, se quer ir mais eu vou Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando Se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Anda agora, se quer ir mais eu vou Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando Se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Anda agora, se quer ir mais eu vou Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando